A Assembleia Legislativa lançou nesta terça-feira a Frente Parlamentar de Apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Os chamados ODS fazem parte da Agenda 2030, um plano global assinado em 2015 pelos países membros da ONU, composto por 17 objetivos e 169 metas para alcançar o desenvolvimento sustentável em todos os âmbitos até o ano de 2030. Aqui em Santa Catarina, a Frente Parlamentar será coordenada pelo deputado Fabiano Dalluz, do PT, e terá o objetivo de inserir o Estado nesse debate e estabelecer relações de cooperação para alcançar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Se envolveu agora aqui em Santa Catarina a FACISC, a Federação das Associações Comerciais, se envolveu a FECAM, a Federação Catarinense de Municípios, se envolveu a Escola de Gestão Pública, que envolve as 21 associações de municípios, e não poderia faltar a Assembleia Legislativa e nós convidamos o governo do Estado através da Secretaria de Saúde e também de Desenvolvimento Social. Então, eu diria que nós estamos, assim, aderindo aquilo que o Brasil e o mundo já têm como um tema muito importante, que é debater o desenvolvimento social. E o fato de nós trazermos todas essas entidades para esta Frente Parlamentar dentro da Assembleia Legislativa mostra também a força que o Poder Legislativo tem de ajudar a contribuir nesse debate do desenvolvimento social mundial. Além do deputado Fabiano Dalluz, o colegiado também será composto pelos deputados Coronel Mocelin, Fernando Crelin, Ismael dos Santos, Ada de Luca, Luciane Carminati, Márcios Machado, Marcos Vieira, Maurício Scudlark, Nazareno Martins, Neudi Sareta, Ricardo Alba, Rodrigo Minotto e Valdir Cobalchini.